Mateus 16, 13 diz Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito das mãos e dos principais, padecer muito dois anciãos e dois principais, dois sacerdotes e dois escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Você pode sentar. Irmãos, todos nós temos objetivos. Se eu encasquetar na minha memória que eu quero ser um professor de matemática, existe um caminho para eu chegar até lá. Amém. Existe um caminho. Existe um caminho e não adianta usar outro caminho. Se eu disser, não, eu quero ser um professor de literatura brasileira. Existe um caminho. E se eu não trilhar por este caminho, eu não chego neste objetivo. Ah, eu quero ser um professor de química, de física, de inglês, de alemão, de francês, de italiano. Existem caminhos para nós chegarmos aos nossos objetivos. Esses caminhos eu posso chamá-los de degraus. Degraus. Que você quer, você tem que subir, ou às vezes não subir mais. Descer, amém, para atingir os seus objetivos. E tudo na Bíblia traz essas lições dos degraus, ou dos caminhos. O primeiro aqui nós vemos quando Jesus fala assim, Desde então, no verso 21, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém padecer muito dos anciãos e dos escribas, dos principais sacerdotes, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Olha a sequência. Olha a sequência. Amém. Não há uma sequência de fatos que culmina com o objetivo de Jesus? Jesus veio na terra com um objetivo. Todo mundo sabe disso. Ele falou, para essa hora eu vim ao mundo. Para qual hora? Para morrer na cruz pelos nossos pecados e demonstrar o seu poder inigualável, ressuscitando dos mortos. Esse era o objetivo de Jesus? Era o objetivo. Mas ele podia simplesmente vir ao mundo e... O que ele ia fazer agora? Como que ele vai chegar naquela cruz? Já pensou um homem se pregando lá na cruz sozinho? Ia ter muito sentido. Jesus veio com este objetivo, mas ele tinha degraus a cumprir antes que aquele objetivo lá acontecesse. E outra coisa, o evangelho não termina na cruz. A cruz é mais um degrau dentro dos objetivos do evangelho. O evangelho se consuma quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos. Porque a igreja não prega um Cristo morto. Prega um Cristo ressurreto. Então, Jesus veio ao mundo, mas ele veio ao mundo só para morrer na cruz? Não. Ele veio ao mundo para ensinar, para pregar, para curar, para fazer sinais, prodígios, maravilhas, para demonstrar o seu poder. Ele veio ao mundo para demonstrar a fé. Depois de cumprir todos esses degraus, aí ele chegaria até a cruz. São os degraus. Mas Jesus aqui está dizendo, convém que eu seja morto e ao terceiro dia eu ressuscite. então ele traça toda a missão dele e diz, a minha missão termina quando eu ao terceiro dia ressuscitar. Aí estará completa a mensagem do evangelho, a glória que o Pai me deu a revelar aos homens. Aí vai estar completinha. Mas então, a cruz era apenas um degrau para que a glória da ressurreição ao terceiro dia acontecesse. O que foi mais glorioso? Jesus Cristo morrer na cruz ou ressuscitar ao terceiro dia? Nem tente descobrir o que foi mais glorioso. Tudo faz parte de propósitos e objetivos. Um sem o outro não sobrevive. não, mas na cruz ele morreu pelos meus pecados. Tá, e se ele simplesmente tivesse morrido pelos seus pecados? E a vida eterna existe ou não existe? A sua dúvida continuaria. Mas não, depois que Jesus ressuscita e aparece, tá aqui ó, os cravos nas minhas mãos, coloca a mão aqui e tal, viu? Eu fui pregado na cruz, fui posto no tumo, agora estou aqui vivo. E de por todo mundo pregar evangelho, os discípulos nos partiram com a convicção de que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então, irmão, veja bem, aqui Jesus diz, Pedro, eu tenho que ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Pedro, eu tenho uma glória tremenda para manifestar em Jerusalém, que é de ressuscitar depois de três dias de morto. Essa glória, não, mas senhor, para trás de mim, satanás, eu não vou abrir mão dessa glória. Tu não vai me convencer, sai do meu caminho, Pedro. Tu está só pensando nas coisas dos homens e está ignorando os desígnios de Deus. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ah, que coisa gloriosa, mas primeiro eu vou virar um trapo na mão dos homens. vai ser chicotada para tudo que é canto, coroa de espinho, via dolorosa, escárnio, zombaria, humilhação, pancadaria, vai ser uma carnificina. Lembra de Isaías? Como ovelha muda, levada ao matador, olhando para ele, não viamos formosura alguma, desfigurado, arrasado, em pedaços. Mas o meu objetivo é o terceiro dia. Então, meu irmão, temos propósitos, temos objetivos, não ouses pensar que você vai olhar para um objetivo e que vai meter a mãozinha nele. Nem ouses, nem tente, tente descobrir os degraus que você vai ter que subir ou descer até meter a mão no seu objetivo. E tem mais, o que estamos falando aqui são de degraus criados por Deus. Não estamos falando de degraus criados por homens, estamos falando de degraus criados por Deus. Portanto, não tente chegar a algum lugar, não tente chegar a lugar algum que Deus não tenha criado degraus para que você possa chegar lá. Deus me enfiou, meu filho, vai lá no mundo, morre pelos pecados da humanidade e ressuscita o terceiro dia. Está certo, pai? Só isso? Não. Antes, você vai virar um trapo na mão dos homens, vai ser humilhado. Muita gente não aceita. Muita gente, Deus diz assim, eu tenho uma grande obra na tua vida. Beleza, Jesus, é comigo mesmo, arrebenta, Jesus, vai em frente. Faz mesmo essa tua obra, Jesus, na minha vida, que fulano vai ver só. Aqueles que me humilharam, aqueles que me pisaram, aí Deus diz, não, não, peraí, a grande obra que eu tenho na tua vida, antes que ela se cumpra, os fulanos vão tudo te pisar, tudo de novo. a seara é muito grande, meu irmão, e os obreiros são muito poucos, não tem propósitos, não tem objetivos que se cumpram sem que primeiro nós passemos pelos degraus. E muita gente acha que vai triunfar, vai ser exaltado, vai conquistar, sem primeiro pagar o preço, para que se chegue até esses pontos determinados. Então, veja aqui que Jesus diz assim, Pedro tomando, no 22, Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quantos comentários depois que Jesus foi crucificado, quantos comentários dos apóstolos, ele podia ter se livrado, porque ele se permitiu isso, quantos, Pedro, Tiago, João, ele deixou ser levado, ele deixou que os homens, lembra, lembra lá no Getsemane, quando dizia, quem buscai, Jesus sou eu e todo mundo caiu por terra, agora ele se deixou levar, por que que ele se permitiu isso? Era um degrau que ele precisava, se ele não se permitisse levar, nunca ninguém o colocaria naquela cruz, mas a cruz era o objetivo dele, então tinha que padecer na mão dos homens, e, aí ele tinha outro objetivo, ele tinha um objetivo final que era ressuscitar o terceiro dia, mas sem a cruz, não podia ressuscitar o terceiro dia, aí vem Jesus e diz assim, quem que é a glória da ressurreição do terceiro dia, aí todos nós, opa, estou na fila, chega para lá, o primeiro lugar é meu, aí Jesus diz assim, não esquece que antes da ressurreição tem a cruz, aí muitos, ó, pernas para que te quero, para correr, para escapar pela tangente, por quê? Porque muita gente só quer a glória, mas normalmente os caminhos de Deus na escritura mostram que as glórias são precedidas das humilhações, não é isso que diz? É, a escritura mostra abundantemente isso, então, meu irmão, observe o objetivo de Deus quando ele pensou em colocar Davi como um rei de Israel, quando Samuel foi lá e ungiu Davi como rei de Israel, Davi deve ter, poxa, Samuel era Samuel, né, conhecidíssimo, que será que Davi pensou? Caramba, eu vou ser rei de Israel, um menino novo, hoje diríamos menor de idade, menor do que 18 anos, vou ser rei de Israel, deve ter se enchido todo, só que Deus falou do objetivo final, mas não falou dos degraus, irmão, você sabe que Deus tem uma grande obra na sua vida, esse é o objetivo final, se você não tiver consciência de que primeiro se apresentarão para você os degraus e as estradas, você não irá adiante, por isso que o nosso lema aqui é que sem Bíblia não há Deus, você precisa entender as histórias bíblicas que são as nossas lições, vai lá e unge Davi, Davi, está aqui, está diante do Senhor o seu ungido, tu serás rei de Israel, está bom, aí ele é rei de Israel, lá vem Davi valente vencendo Golias, todo mundo glória, Saúl matou os seus milhares, Davi matou seus dez milhares, Davi se encheu, o povo carregou Davi, jogou Davi para o alto, era uma exaltação só, casou com a filha do rei, sabe-se lá quantas mulheres não queriam Davi naquele momento, Davi é a estrela de Israel é Davi, aí Davi provavelmente está imaginando que a qualquer momento fosse pintar um trono para ele, muita gente se ilude assim, vê as coisas dentro de um certo prisma e cria os seus próprios degraus, daqui eu vou pular para lá, não, às vezes tu está num ponto, Deus faz você descer para depois subir, às vezes a escada não é subindo, definitivamente, ela sobe e desce, sobe e desce, até você aprender que só o Senhor é Deus, e quantas vezes ele tiver que te levar para baixo, ele te leva, te levou para cima, se você enxuberbeceu, ele te leva para baixo para você aprender a se humilhar, desce a casa do oleiro, põe o rosto no pó, aí Davi está lá todo cheio, Saúl botou os olhos nele e ficou com inveja, aquele homem que está pertinho do trono que é Davi, de repente vai para o deserto, não tem mais onde morar, tem que caçar, dar seu jeito para comer, está sofrendo as piores privações, foi morar em cavernas, estava ali pertinho, quase no trono, fugiu de Saúl, Saúl queria matá-lo, Davi certa vez fugindo, teve que se fingir de louco, porque os inimigos das nações que o conheciam e sabiam que ele era um guerreiro, passaram a cavalo e ele totalmente desprotegido, naturalmente falando, Davi se fingiu de louco e era obrigado a deixar a baba dele escorrer pela boca para rolar no chão e se fingia de louco, quando os guerreiros inimigos viram, aquele ali não é Davi? Vamos matá-lo! Caiu nas nossas mãos! Aí alguém falou assim, tu não está vendo que o cara já está até maluco, deixa esse cara para lá, vamos seguir nosso caminho. E era aquele que tinha a promessa de ser o rei de Israel, mas ele tinha um degrau de humilhação lá terrível. E se Deus antes dissesse, oh, tu vai ser rei de Israel, mas tu primeiro vai passar por tudo isso aqui, será que ele teria dito eis-me aqui? Essa é a questão porque muitos, muitos ficam no meio da estrada porque Deus fala conosco sempre, tenho uma obra contigo, mas nunca nos mostra os degraus, os degraus vêm sempre depois. Não é assim? É assim, pode acreditar que é assim, eu tiro por mim, quando Deus se revelou a mim e disse assim, olha, eu tenho uma grande obra na tua vida. Quando Deus falou isso, meu irmão, eu não imaginei que eu fosse depender de alguém que desse uma caixa de leite para o meu filho. Eu não imaginei que eu fosse ter uma receita, uma não, várias receitas de remédios importantíssimos, antibióticos no bolso sem um centavo. Eu não imaginei nada disso. Eu não imaginei que eu não fosse ter dinheiro para pagar uma conta de telefone, eu não imaginei isso. Aí, quando eu olhei toda aquela situação, eu lembrava da promessa e naqueles degraus de moenda e de humilhação, eu lembrava da promessa e de Deus falou, Deus vai cumprir, eu vou ficar firme. Só que muitos olham para a promessa e não aceitam o caminho que te leva à promessa. Jesus Cristo teve a glória de ressuscitar o terceiro dia e declarou, todo o poder me é dado nos céus e na terra como eu venci o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono e todo que vencer se assentará comigo no meu trono. Mas antes desta glória teve a cruz, teve a via dolorosa, teve as chicotadas, teve humilhação. Tem gente que não entende que tem que ser humilhado para aprender e declarar que só o Senhor é Deus. se você não for humilhado pisado para que Deus te traga da lama e te põe os pés sobre uma rocha você não declarará com consciência com o coração sincero que só o Senhor é Deus. Tem gente eu tenho casa eu tenho carro e tem aquela suburbia Deus arranca tudo e faz morar de favor para aprender que ele abate ele humilha ele exalta ele é Senhor absoluto se não entendermos certas lições não tem ministério nenhum coração soberbo nunca sentou em trono posto por Deus pode sentar em trono posto pelo diabo mas por Deus não aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas é isso que diz a Bíblia Mateus capítulo 11 verso 33 então meu irmão Davi foi chamado para rei mas o o palácio a coroa e a glória teve momentos que ficaram bem distantes ele chegou lá não chegou mas teve até que se fingir de louco quer ver uma coisa interessante Abraão foi chamado com uma promessa de ser o pai de uma grande nação o pai de multidões mas antes de ele ser o pai de uma grande nação ele tinha que também ser o pai da fé oferecendo seu filho Isaac em cima de um altar e o anjo do senhor abrador Abraão não faças mal menina eu bem sei que tu me temes sabe meu irmão vou usar uma expressão vou usar uma expressão que você que está no mover vai entender só quem está no mover entende deixa eu te dizer uma coisa não se iluda com as promessas de Deus por quê? porque existem degraus para chegar até ela vou repetir não te iludas com as promessas de Deus porque só os valentes a conquistam tem muita gente iludida com o evangelho como se Jesus Cristo fosse um tremendo palhaço e como se a sua agência do reino de Deus que é a igreja não passasse de uma birosca qualquer Abraão tu vai ser olha as estrelas a tua descendência vai ser assim olha a areia da praia a tua descendência vai ser assim ah senhor que maravilha o senhor prometeu que maravilha daqui a pouco lá está Isaac brincando sei lá como é que está Isaac diz Flávio e José que Isaac já tinha 25 anos sei lá não tem como a gente definir muito bem isso e aí Deus diz assim Abraão olha lá o meu sacrifício vai quando Abraão vai assassinar vai sacrificar o seu filho o anjo lhe segura no braço e diz não faças mal ao menino e agora eu confirmo a minha promessa tu serás pai de uma grande nação nós tivemos um episódio irmão preste atenção com a própria nação de Israel a nação de Israel foi liberta do Egito a nação de Israel viu os inimigos soterrados no mar vermelho a nação de Israel tinha um objetivo dado por Deus era entrar na terra prometida esse era o objetivo da nação de Israel mas quando eles estão nos degraus quais foram os degraus que a nação de Israel tinha para enfrentar antes de pisar na terra prometida ela tinha o degrau da fome no deserto ela tinha o degrau da sede ela tinha o degrau dos adversários que estavam por toda toda a volta eram vários degraus para a nação de Israel eles passaram nesses degraus não eles entraram na terra prometida não uma segunda geração foi levantada para herdar a promessa de Deus mas aqueles que não passaram nos degraus nas provas nos testes não entraram na terra prometida ou seja muitos são chamados e poucos escolhidos nós temos que lutar e lutar muito irmão temos que ser guerreiros verdadeiramente cheios de arma guerreiros que não voltam atrás guerreiros que vão para a batalha para conquistar não é brincadeira essa batalha espiritual essa guerra é cheio de abismos todo dia diante de nós Israel foi arrancado com mão forte Moisés vai lá com uma vara faz sinais tão terríveis que os egípcios os expulsam da sua terra faraó desleve teu povo daqui ninguém aguenta mais vocês nessa terra some daqui por causa da mão poderosa de Deus essa mesma essa mesma mão que arranca Israel do Egito com o propósito de colocá-lo na terra prometida é a mesma mão que os impede a margem da terra de entrar mandando voltar para o caminho do deserto por quê? porque chegaram à margem da terra murmurando questionando Deus blasfemando contra o Senhor fazendo motins contra Moisés por quê? porque achavam que entrariam na terra por causa de uma promessa de Deus não quando Deus te faz uma promessa aperta o cinto se prepara para a batalha porque Deus não dá nada me entenda de graça tudo tem um preço a ser pago o preço da fé o preço das renúncias enfim nós temos ainda um episódio com o próprio Deus que eu quero ressaltar para você você lembra que os amalequitas fizeram uma covardia com a nação de Israel quando saíram do Egito e Deus queria se vingar dos amalequitas mas se passaram muitos anos os amalequitas se multiplicaram aprenderam a usar armas aprenderam a usar a trabalhar com ferro multiplicaram seus escudos multiplicaram o seu exército e Deus está olhando e esperando um degrau qual era o degrau que Deus estava esperando o degrau do reinado de Israel quando Saúl se tornou rei Deus vem e diz assim foi para essa hora que eu te levantei agora vai e vinga a minha ira contra os amalequitas foi para esse momento que eu te levantei uma coisa eu aprendo aqui que Deus tem um degrau que muita gente pode não imaginar o degrau de paciência imagina Deus esperou sei lá se chegou a 100 anos até que Saúl aparecesse no cenário até que um rei fosse levantado em Israel passou muito tempo e Deus está esperando eu tenho que me vingar daquele povo ora ele tinha feito cair fogo do alto sobre Sodoma e Gomorra porque que ele não fez com os amalequitas ele mandou dilúvio na terra e acabou com todo mundo porque ele não mandou uma enxurrada lá e destruiu aquela nação dos amalequitas porque que ele não abriu a terra e não tragou todo mundo porque Deus tem os seus degraus as suas formas de agir e uma coisa eu aprendo com muito carinho nesse episódio a paciência de Deus os projetos e a paciência tem gente que quando quer uma coisa mete os pés pelas mãos mete a carroça na frente dos bois faz um monte de besteira destrói com todo seu ser espiritual prejudica tudo e todos e quer que as coisas aconteçam na hora o próprio Deus que pode fazer as coisas acontecer na hora esperou dezenas de anos até que Saúl se levantasse para se manifestar Saúl e mandar ele fazer uma obra que ele próprio o próprio Deus poderia ter realizado num simples acontece aprende essa lição poderosa meu irmão o degrau da paciência né já falei para você que eu tinha um avô que ele tinha um provérbio que ele dizia assim ninguém se vinga quando quer é quando pode Deus se vingaria a hora que ele bem quisesse bem entendesse mas ainda assim ele fica pacientemente vendo os amalequitas se multiplicar ah mas vai ficar difícil se multiplicarem os amalequitas não vai não para Deus não tem difícil Deus vai exterminar e está esperando Saúl ser levantado quando Saúl é levantado o rei por ele ele vai dar ordem então meu irmão não queira que as coisas aconteçam no seu tempo na sua maneira você vai se machucar você vai se dar mal nada acontece no nosso tempo nós não controlamos tempo o máximo que nós sabemos fazer é um calendáriozinho besta mas nada quem controla o tempo é Deus nós apenas somos elevados pelo tempo nós não paramos o tempo o tempo vai nos empurrando agora Deus não Deus controla os tempos e as estações aqui ainda tem um episódio que foi o da mulher cananeia você lembra? a mulher cananeia a mulher que chegou próxima de Jesus e disse assim foi gritando aos discípulos Senhor despede essa mulher ela vem gritando atrás de nós aí num momento a mulher se aproxima e diz Senhor a minha filha está endemoniada está à morte aí Jesus vai e diz assim para ela não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos essa mulher tinha um degrau para perseguir para que a benção dela acontecesse sempre que você quiser uma benção pergunte para Deus qual é o degrau que você tem para cumprir enquanto Jesus falou olha eu não vou pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos quantos com essa palavra não teria dito assim ah quero saber desse cara não está me chamando de cachorro eu vou dar as costas para esse cara não aquela mulher falou assim não mas Senhor até os cachorrinhos -se comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor Jesus falou assim você subiu no degrau grande é a tua fé vai a tua filha vive tudo tem um degrau e os degraus são postos por Deus nós temos que descobrir quais são eles às vezes é o degrau da humilhação às vezes é o degrau do silêncio sabia? às vezes é o degrau do silêncio meu irmão mas você não vai falar nada? não, não Deus está vendo mas tudo contigo é Deus? e tua? vai fazer nada? depende quando Deus te der o degrau da espada saca da espada mas quando ele te der o degrau do silêncio fica calado ele tanto é juiz quanto é advogado ele tanto tem poder para matar para ferir para humilhar como tem poder para dar vida e exaltar nós temos que aprender a ser servos de Deus se ele diz mata mata se ele diz fere fere se ele diz humilha-te entrega a vida a morte é assim porque a vontade dele é soberana e quem a ela se submete verá a sua glória o objetivo da mulher cananeia era que a filha dela ficasse curada e diante de tudo que ela havia ouvido de Jesus porque é uma mulher estirofenícia ela só ouviu falar de Jesus diante de tudo que ela ouviu de Jesus olha um homem que estava cego à beira do caminho gritou por ele ele foi e abriu vista aos cegos o filho da viúva de Naim já vinha dentro do caixão ele parou o caixão e mandou o menino se levantar olha ele chegou na porta de um túmulo e tinha um homem morto há quatro dias ele disse Lázaro sai para fora e o homem veio a mulher falou assim opa eu vou atrás dele se ele fez tudo isso ele vai fazer comigo também mas o degrau dela era aquele que ela talvez não esperasse mas cumpriu sabe que muitas vezes nós temos propósitos objetivos Deus fez isso com fulano Deus fez aquilo com ciclano Deus abriu porta Deus abriu janela Deus abriu mares Deus fez ah então ele vai fazer comigo mas toma cuidado que o teu degrau pode ser diferente dos outros se o degrau for diferente meu irmão não adianta se o degrau se o objetivo de Deus contigo for diferente do objetivo com outros os teus degraus são diferentes mas ele chegou diante do túmulo Lázaro sai para fora foi assim foi foi assim e o cego de Jericó ele perguntou o que que tu queres o cego disse eu quero ver ele disse então vê ah foi assim então eu vou lá também senhor a minha filha está moribunda até a morte não eu não vou pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos ela parou pensou e disse assim epa pegou eu não esperava por essa resposta aí ela disse mas senhor até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa de seus senhores aí Jesus falou assim epa eu também não esperava por essa os degraus que Deus apresenta diante de nós vão nos levar a objetivos dentro dos propósitos que ele tem com cada um de nós tem muita gente que diz assim eu quero ir para trás do púlpito eu quero virar um pastor e se os degraus que Deus colocou diante de você não te conduzem ao púlpito que escada você vai inventar ah eu quero ser um cantor na igreja de Jesus eu quero gravar CD eu quero cantar eu quero tocar mas e se os degraus que ele colocou diante de você não te conduzem aos instrumentos nem ao canto não adianta você tentar chegar então nós temos que descobrir os projetos de Deus para as nossas vidas o que ele tem conosco uma coisa é certa que Deus nos permitiu nascer nesse mundo e ele tem um projeto muito grande com cada um de nós porque ele é um Deus grande e com ele não existem projetos pequenos agora se eu não descobrir os degraus eu vou tentar pisar em degraus que não existem na minha caminhada espiritual o meu objetivo é ir para trás daquele púlpito ali é mesmo mas não tem partindo dos seus pés para o púlpito não existe nenhum degrau só existe em outras direções não adianta traçar planos que Deus não traçou não adianta seguir estradas que não existem diante de Deus elas não nos levarão a lugar algum então meu irmão o projeto de Deus conosco nos faz entender que existem degraus a serem cumpridos mas quando nós não temos humildade suficiente nós insistimos em enxergar degraus irreais outra coisa um resumo né não trace objetivos espirituais para a sua vida procure descobrir o que Deus traçou espiritualmente para a sua vida não adianta querer bater em porta que não vai abrir está olhando lá um cadeado que não tem mais tamanho você tem a chave não então não adianta que não vai abrir você tem a marreta tem a força não se abre nada no mundo espiritual na força tem que atentar para as coisas tem que ter o entendimento tem pessoas olha engraçado isso tem pessoas que não vão adiante sabe por quê porque elas não entendem os degraus da vida dela não conseguem compreender elas traçam planos que elas acreditam que vão concluir mas os planos delas não existem diante de Deus pois a própria escritura diz que Deus não entra em planos feitos por mãos humanas somos nós humanos que temos que entrar nos planos feitos pelas mãos espirituais do Senhor a nossa morada final é uma cidade cujo artífice construtor é Deus os projetos de Deus conosco aqui na terra são espirituais traçados por ele tem um detalhe que eu preciso deixar para você nessa noite afinal de contas somos a voz da restauração afinal de contas o que você ouve aqui não ouve em outro lugar isso aí é ponto final e hoje tem um degrau se apresentando na frente de todos ninguém que está aqui dentro nem ninguém que nos ouve pela restauração no mundo inteiro tem ministério enquanto eu estiver vivo tem sub ministério o ministério é meu e eles trabalham com aquilo que eu tenho recebido do senhor e quer ouçam quer deixem de ouvir muita gente se ilude eu tenho ministério tem nada enquanto eu viver não tem enquanto eu viver não tem tem que trabalhar com aquilo que eu recebi do senhor se não quiser está fora da voz da restauração não existem dois restauradores no planeta Deus não precisa nunca precisou então meu irmão aprenda eu até falava hoje com o irmão eu dizia meu irmão o glorioso é você obedecer o glorioso é você ouvir de Deus e obedecer tipo vai lá lavar os banheiros lava o banheiro porque faz bem aquilo ali porque ninguém terá um galardão maior que você você obedeceu a voz do todo poderoso se ele te disser vai para o púlpito pregar vai lá e busque em Deus e faça o melhor seja incansável na doutrina porque ninguém terá um galardão maior que o seu todos terão seu galardão justamente dado pelo senhor mediante a sua obediência quando Deus dá ordem para um e quando Deus dá ordem para outro as ordens que saem de Deus não existe maior ou menor existem ordens do todo poderoso e eu vou repetir o mundo está nos ouvindo enquanto eu viver e estar de pé diante do todo poderoso ninguém tem ministério tem subministério pode desafiar os juízes mas se espelha em mim eu fui o primeiro pode desafiar os repórteres mas se espelha em mim eu fui o primeiro pode fazer o que for pode apontar o dedo na cara dos maçons dos mercenários dos hipócritas pode fazer o que quiser mas vai se espelhar em mim eu fui o primeiro tem gente que não entende a falta de humildade quer que o camarada bata no peito e diga eu sou eu posso eu fiz só quem é tudo meu irmão quem pode quem faz é Deus importa que ele cresça e nós diminuamos eu estava comentando não sei quando o mês de junho eu lembrava como o meu aniversário depois do episódio da prisão eu nem lembro mais que faço aniversário por quê? porque o ministério o mover de Deus no dia 19 de junho apagou a data do meu nascimento agora nós comemoramos o dia dos cristãos perseguidos não foi isso que disse João Batista? importa que ele cresça e eu diminua assim tem sido eu vou esquecendo de mim e vou servindo a Jesus Cristo e um dia ele vai dizer vinde bendito de meu pai possui por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo então meu irmão você tem propósitos tem objetivos Deus falou que tem isso ou aquilo ou aquilo ou outro contigo pois bem não corre para o objetivo final tente descobrir quais são os degraus tente descobrir quais são os degraus e se você ainda não descobriu se prepare em oração porque pode ser que os degraus sejam aqueles que você não esteja muito preparado para receber às vezes o degrau custa casamento às vezes o degrau custa perder emprego o degrau custa você ser que nem eu um dia não ter uma passagem de ônibus no bolso para andar ter que andar quilômetros e quilômetros a pé para economizar uma passagem de ônibus hoje eu entro no meu carro de tanque cheio vou para onde eu quiser através essa nação mas por que porque eu soube cumprir o degrau da minha humilhação e a escritura diz que são os humilhados que serão exaltados mas os exaltados serão humilhados os que a si mesmo se exaltam serão humilhados hoje eu conversava com meu filho eu dizia não esquenta com os que te perseguem não esquenta com os que querem te humilhar não esquenta com os que te maldizem olha para Cristo e segue porque eu hoje eu passo com o meu carro na fartura na bonança na paz na prosperidade passo pelo aqueles mesmos que um dia tentaram me humilhar jogados nas esquinas das ruas não que eu esteja alegre com nada disso é porque eu reconheço que quem faz a diferença é Deus eu não me alegro na desgraça de ninguém ao contrário a pregação do evangelho é para chamar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo mas o fato é esse e isto é realidade e quando Deus me dá a falar e hoje Ele está me dando eu falo mesmo e não importa o que vão pensar depois importa que eu sei que eu obedeci a voz do meu Senhor então meu irmão para nós concluirmos a semelhança daquela mulher cananeia que quando ela menos esperou ela viu um bloqueio diante dela mas o seu reconhecimento dos fatos a sua humildade naquele momento naquela situação ao invés do sangue dela ferver e dizer esse camarada está me ofendendo está me chamando de cachorra dizendo que a nação de Israel é melhor que eu que história é não não fez nada disso ela imediatamente ela conseguiu esticar o pé com humildade e colocar em cima de um degrau e dizer Senhor os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores Jesus falou mulher grande é a tua fé vai a tua filha vive amém meu irmão então cuidado com seus projetos procure enxergar se existem degraus postos por Deus que te proporcionarão chegar até eles porque você sabe a planta que Jesus Cristo não plantar não vai prosperar amém e até aqui nos tem ajudado Senhor amém 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 Obrigado.